Música Olá pessoal, tudo bem? Bem vindos a mais um Gabi me ajudando no decor Bom, estamos com a Mayara Mayara, voltou Estúdio Dot, meu filho ficou um pouco estressado Não vou ter contatos físicos Ai, igual a Zelda Mayara, ela tem o Instagram Tanto do Estúdio Dot, quanto do meu apartamento Vou deixar os dois aqui passando na tela Ela é arquiteta e uma vez por mês Ela vai vir nesse canal até dezembro Montar o projeto de uma pessoa escolhida Gabriela, tô chegando no canal agora Não sei o que você está falando Não vou explicar O Gabi me ajudou a decor Ele veio com o objetivo de montar um projeto pra vocês Gratuito, um projeto inteiramente online Então ela não vai até a casa de vocês Colocar esse projeto, né, pra funcionar, digamos assim Mas ela faz isso como trabalho dela Então se você quiser um orçamento também Tá aqui o contato dela pra vocês virem lá Contar tudo com ela, tudo certinho Mas ela vai montar esse projeto gratuito E eu falo, por uma pessoa que fez uma casa toda cagada Que se eu tivesse um projeto, minha vida seria outra Mas ela fez o projeto da minha sacada Que já é um bom começo, né Alguma coisa vai dar certo nessa casa Enfim, dessa vez o projeto escolhido foi da Emanuele E foi, tipo, gente O projeto mais foda Desculpa o palavrão Eu já vi na minha vida E, tipo, foi muito engraçado Porque eu acho super normal E na hora que eu vi, eu falei assim Mayara, eu surtei Ela mandou um WhatsApp, tipo O que? Aí eu O que? O que? O que eu fiz? Como assim? O que eu fiz? Ah, meu, tá muito foda Aí eu Foi muito, gente Sério, eu achei muito surrealmente Eu fiquei, tipo, cacete Inclusive postei no meu Instagram Falando que eu estava abismada Então você já me segue lá no Instagram Se você não me segue Que lá as pessoas ficam só mandando as coisas em primeira mão Então se eu fosse você Criar a coragem de ir lá me seguir Enfim Vamos começar falando Por que você escolheu a Emanuele? Bom, a Emanuele, ela mandou dois e-mails, né, pra gente Ela mandou um e-mail pedindo uma ajuda na área externa dela Que hoje é onde fica a lavanderia E aí eu achei engraçado que depois ela mandou outro Dizendo que ela não tinha sido escolhida Então o que ela ia fazer? Ela ia tentar de novo Então eu achei legal a persistência dela Foi mesmo Claro, eu não escolhi ela só porque ela persistiu Eu achei legal porque a área que ela tem Realmente eu acho que é Pra uma pessoa que não tem conhecimento, né, em decoração Que não é do ramo Era difícil mesmo a pessoa imaginar o que fazer ali Por isso que eu fiquei tão abismada E aí eu falei assim Ah, eu acho que esse cômodo merece uma ajuda Realmente vai ficar difícil pra ela fazer sozinha Ela vai casar, tudo e morar nessa casa E eu falei, eu vou ajudar ela E é uma casa, né, não é um apartamento É uma casa e é uma parte externa da casa Só diz que ela mandou pra gente É onde tem a entrada da sala E tem a porta da sala E tem um espaço que é a área externa E aí nesse espaço fica o tanque Então seria onde ia ficar a lavanderia E o que ela explicou pra gente Foi que ela queria uma lavanderia naquele local Só que ela também queria um espaço de convívio com os amigos Ela queria que tivesse uma mesa Então que ela pudesse receber as pessoas E que fosse assim, uma extensão da sala Como se fosse uma varanda ali de um apartamento, né Então por isso que eu escolhi ela Porque realmente era um desafio E foi um desafio pra mim também Então vamos lá Bom, aqui onde fica a planta Aqui pro cantinho é onde tem a porta pra sala E tem essa janela aqui também E a gente só tinha esse espacinho É um espaço estreito Tem só 1,58 de largura E ele é um pouquinho profundo Então dava pra gente criar alguma coisa aí Mais na questão de profundidade do que na questão da largura O que que eu fiz? Eu pensei em isolar o máximo da lavanderia lá no final Então a gente criou uma bancada em L Pra ela poder aproveitar esse espaço embaixo da janela E embutiu a máquina de lavar embaixo Com uma cuba E criou esses armários Pra ela poder guardar os produtos de limpeza embaixo A Manu falou que ela gostaria de algo simples e clean Ela não gostava muito de cor Então eu deixei tudo nesses tons de bege, branco e madeira Que eu acho que não tem erro, né A pedra branca Itaúna O revestimento de cima É o famoso Metro White da Eliane Em cima eu coloquei uma prateleira Não dava pra criar um armário nessa parte Porque senão ela ia ficar muito profunda E ela não conseguia abrir a janela E além disso a gente criou uma cobertura em cima Que eu já vou explicar sobre essa cobertura Então eu coloquei só uma prateleira fininha E um cabideiro fixado na prateleira Que esse cabideiro dá super pra fazer com aqueles canos de PVC É só pintar de spray fosco preto, sabe E encaixar Que dá pra pendurar a roupa ali pra secar Então essa foi a parte da lavanderia Eu queria esconder essa lavanderia, né Porque não dá pra você receber os amigos E a calcinha pendurada no farol Tá com a calcinha pendurada no cabideiro, né Não Fica feio você olhando pra máquina de lavar tudo Então o que eu criei? Uma porta de madeira de correripada Essa porta, uma é fixa E a outra, ela corre Então você consegue isolar essa parte E por ser ripada, também tem ventilação Porque, né, como tem uma cobertura em cima Tudo Mas que a gente fez retrato Você consegue isolar essa parte E ficar com o ambiente mais isolado Do outro lado, então a gente criou um banco Em L também pra aproveitar Eu acho que assim, gente Espaço pequeno, tem que aproveitar todos os cantos possíveis, né Então, dá pra mais uma pessoa sentar no banco em L? Dá Então vamos criar um banco em L Então um banco em L Pra ela receber os amigos Importante Isso é uma área externa, tá A Manu me disse que gostaria que tivesse uma cobertura Mas ela não tem certeza se eles vão fazer E até mesmo porque o marido dela gostaria de olhar pro céu Então tinha que ser algo transparente Então eu acho legal também colocar móveis para a área externa Então uma mesa para a área externa Porque mais tem uma cobertura aqui Do outro lado não tem, então vai cair um pouquinho de chuva Então são móveis específicos para a área externa E duas banquetas Porque dá pra acomodar mais gente também O bom da banqueta é que ela entra toda embaixo da mesa Como esse espaço é super estreitinho Se colocasse uma cadeira Ia ocupar mais espaço Então a banqueta entra inteira embaixo E você fica com essa circulação para a lavanderia livre Aqui em cima a gente criou um pouquinho de verde, né Eu pensei em colocar alguns quadros Mas como pode chover Eu acho que pode molhar, pode danificar Então acho que essa parte de vegetação Com ripado combina com a área externa E não tem problema de ficar ao ar livre Colocamos duas arandelas Na verdade são três É que não dá pra ver aqui na imagem Mas aqui do lado tem outra Então são três arandelas Para dar mais iluminação para o local Como que ela pode fazer essa partezinha que você colocou em cima, Mã? Então, essa partezinha que é a cobertura Essa estrutura é uma estrutura metálica Umas ripas brancas E o vidro, ele é retrátil Porque é dividido em dois Tá vendo que tem uma ripa no meio? Nessa parte da ripa do meio O vidro, ele retrai Por meio de um controle remoto Então toda essa lateral, ele fica aberto E essa lateral sempre, ela é coberta O interessante de se retrate É porque em dias de muito calor Isso pode virar uma estufa Entendeu? Então é melhor você retrair o vidro O que dá pra fazer também É fazer a coberta na parte da lavanderia E deixar a parte externa sem cobrir Como uma varanda aberta Uma varanda de uma casa externa Como eu disse, os móveis precisam separar a externa Porque não tem problema de estragar, né? Sim E aí a gente conseguiu juntar Acho que as duas coisas que a Manu pediu Que era a lavanderia com a área externa Ela consegue receber os amigos aqui Consegue deixar a lavanderia dela mais escondidinha Aproveita pra usar nessa parte o verde Eu acho que o verde, ele traz toda a alegria pro ambiente Um vasinho verde já é outra cara pro ambiente Não gosta de colorir e tal Coloca um vasinho aqui e dá um tchan total Ai, eu acho que é isso Ai, eu amei o projeto E não só eu E olha que eu surtei com esse projeto, gente Mas teve gente que surtou mais com eu Que foi a Manu Eu vou deixar o e-mail dela Que eu acho que foi o e-mail mais lindo Que eu já recebi Porque é tanto pra mim quanto pra Mayara Porque acho que ela conseguiu emocionar as duas Numa casa só Foi, ela foi muito fofa Ela foi muito fofa, né? E é o que eu falei Esse carinho, assim, eu acho que é a melhor parte, sabe? Quando você faz, a pessoa gosta Nossa, eu acho que é gratificante Ela falou assim Ai, eu espero que você continue fazendo outras pessoas sorrindo E como eu estou sonhando Neste momento, né? E eu acho muito legal a gente poder ajudar alguém, assim Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam pro próximo Gabi Me Ajuda na Decora Temos ainda dois meses Novembro e Dezembro Quem sabe você não é o próximo escolhido Segue a gente lá no Instagram, por favor Agora, não Se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito Um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!